Eu estou aqui, uma encruzilhadinha aqui, não me lembro mais o que é que vai descer aqui, mas vamos embora, vamos ver onde é que vai. Antiga brisoleta também, desativada há anos, a educação no interior era outra coisa. Campo Santo, e a gente vai andar aqui, não me lembro mais dessa estrada aqui, onde é que vai dar, mas vamos arriscar. Não me lembro mais de onde é que vai. Vamos arriscar, saímos com o tempo hoje. Melcidão de soja esse ano, como eu já falei, a coisa vai ser boa demais. Vamos lá, vamos ver onde é que vai sair essa estrada. Bando do velho Jack. Eu só penso, se você é ninguém, não me lembro mais de onde é que vai ser o que vai ser. Música Hoje nós fizemos uma estradinha boa Bem modificado Meu Deus do céu Vamos achar Amor Meio dificado Eu nem senti Meus pés no chão Olho E não vejo nada Eu só penso Se você me quer Eu não vejo nada Eu te sei Aqui no mundo Que eu decorei Depois eu penso Eu já sonhei Você vai sentir Não sei onde é que vim é cheio Não sei onde é que vim é cheio Não sei onde é que vim é cheio E aqui não dá, vamos ter que voltar e ir empurrando. Vamos lá, a que a gente veio até aqui, vamos atravessar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em Gato. Eu não sei onde eu estou, mas estou numa estrada de novo. Não me lembro que eu estou. Mas já vamos descobrir onde é que estamos aqui. Vamos lá. Obrigado.